Vamos lá, matar essa turma aí de padre, que padre, toma, 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 toma cambada, toma, que tu não tá rezando nada, tu não tá pregando nada, tome, tu é falso, profeta, Maria, sai negando, tome, tome, os vigários, nunca vi um vigário dos olhos vermelhos, quase que fumou uma brasa ali, toma, 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 quero é você, vai, sai, abre a caminhão aí, vai, Maria, o que é isso aí, meu filho, quero é você lá sozinho, vai, vem, tome, 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 isso aí, sai, 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 tome, 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 Abre o caminho, eu quero passar, abre o caminho, eu quero passar, por favor, vai, Maria, calma, doutor, tome, 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 Abre o caminho, Abre o caminho, Boneco pequeno, Ora, que zora, Ora, tá brincando? Aqui é bairro, Valeu galera, tchau, tchau, Hahahaha